Olá galera do Guitarra para Todos, beleza? Eu sou o Daniel Chermou e este é o vídeo de hoje. Oi gente, beleza? Hoje eu estou tocando aqui em Valinhos, né? Acabamos de carregar a van, né? Vou mostrar para vocês ali, ó. Ali é aquela van. Então está tudo carregado lá, nós já tocamos, serviço feito. E o que eu tenho para falar hoje para vocês é o seguinte. Eu acredito que uma das coisas que a gente perde muito tempo no estudo da guitarra é exatamente a questão de não explorar realmente os exercícios que valem a pena. Então eu percebo que muita gente faz o mesmo exercício sempre, né? Só que muitas vezes dando prioridade para a questão técnica. E esquecendo da questão da harmonia, que é onde está realmente a questão principal. Então, por exemplo, se for estudar técnica, estuda em cima da escala maior, estuda em cima da pentatônica para praticar, por exemplo, palhetada alternada. Ou então, trabalha as tríades, faz as tríades maiores, menores, né? As aumentadas, as diminutas. Treina em cima daquilo que está na harmonia. Isso é uma coisa que ajuda muito. Porque na hora do vamos ver mesmo, para valer no palco, o que conta é isso. Porque não adianta tu teres uma técnica super, ultra, mega aprimorada, mas não conseguir aplicar na música, fazendo a harmonia da coisa. Uma das coisas que realmente modificou a minha maneira de pensar e de tocar foi o estudo da harmonia. E estudar a harmonia no braço, né? Sempre no braço. Olha lá, então eu estou apontando ali. É o motorista, ó. É o motorista da van. E o Tuca, acabamos de tocar. Não sei se dá para ver, né? Estão me vendo aqui gravar o vídeo de hoje, né? E é assim, né? Vida de músico é assim mesmo. Agora vamos cair na estrada um pouquinho, uma horinha de estrada para chegar lá em Rio Claro, em casa, tomar banho e descansar. Mas a dica é essa, gente, sabe? Pega sempre em cima da harmonia. Porque eu acabei de tocar, né? E assim, a gente toca seguindo os midis e tal, né? Então a gente complementa a coisa toda. E complementando como? Eu complemento com a guitarra, né? Então preenche com a guitarra, o Tuca estava complementando com o teclado, né? E fazendo a coisa funcionar. Porque existem diversos tipos, diversas maneiras de tocar em uma banda, e essa é uma delas. E aí, muitas vezes, assim, troca de tom na hora e tal. E aí, como resolver essa questão? Por exemplo, para tirar os solos, para criar um solo. Eu sou novo aqui na banda, né? Tem pouco tempo. Então ainda estou tirando o repertório, né? Tem essa facilidade de estar tudo gravado, mas a gente tem que tocar no tom, né? Tem que tocar as coisas. Tem as linhas de guitarra, tudinho, né? E aí, como fazer isso funcionar? Exatamente a harmonia. É aí que entra a tríade, entra a tétrade, entra os arpejos, entra a escala maior, a escala menor, a pentatônica, os modos, né? Muita gente tem dúvida nos modos. E estudar na guitarra é a melhor coisa que tem. Estudar a harmonia na guitarra, e aí tu aproveita. Estuda a técnica junto com a harmonia. Não fica só nos exercícios técnicos, né? Porque eles não vão te garantir que tu consigas entender a música como um todo. E outra coisa também, começa a pensar na música como uma forma matemática, uma fórmula matemática, sempre contando compasso por compasso. Isso é uma coisa que eu venho passando para os meus alunos online, e eu percebo a grandiosíssima dificuldade que a maioria tem. Por quê? Porque somos da geração do livrinho de cifras, do Cifra Club, né? Dos sites de cifra, que não ensinam divisão de compasso, não ensinam fórmula de compasso. Então tem gente que não faz a menor ideia do que é o compasso 6x8, do que é o compasso 2x4, né? Ou até mesmo 4x4. Então fica difícil modificar essa maneira de ver a música, né? Porque tá acostumado mais da sensação no momento que a música tem que trocar de acorde. E não, na verdade, no momento exato. que é a matemática da música, né? Então isso é um outro ponto a ser estudado também, né? E se aplicar nisso. Então passe a escutar música contando a música, contando compasso por compasso, né? Eu dei um exemplo ontem para um aluno meu. Na hora de cantar o... Atirei o pau no gato. Ela tá em 4x4. Atirei o pau no gato, tô mais o gato, tô não morrendo. Um, dois, três, quatro. Percebe? Sempre de quatro em quatro. E aí eu conto... Um compasso tem quatro tempos, né? E aí eu vou contando compasso por compasso, de quatro em quatro. Então isso é muito importante, né? E isso ajuda muito a entender a forma da música. Bom, gente, as dicas são essas de hoje, né? Sempre estudar na guitarra, harmonia, né? Não é deixar a técnica de lado, mas sim trabalhar a técnica junto com a harmonia e pensar matematicamente para poder entender a forma da música. Beleza, gente? É isso daí. Muito obrigado pela audiência e aguardo vocês no próximo vídeo, que é o vídeo de amanhã. Abraço!